Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e nessa aula nós vamos aprender a modelar uma orelha humana em 3D utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Para essa videoaula eu separei algumas dicas importantes para vocês aprenderem como fazer esse tipo de objeto orgânico e muito complexo. E eu já quero começar aqui com uma dica para que você tenha mais facilidade em fazer esse tipo de modelagem. Durante essa videoaula nós vamos utilizar alguns recursos mais avançados de topologia. Então para você que ainda não domina muito 3D e que tem certa dificuldade eu vou recomendar que você apenas assista essa videoaula com os braços cruzados literalmente não faça nada e depois assista essa videoaula novamente porém aí sim fazendo junto e assim você vai digerir melhor tudo que vai acontecer na primeira aula e na segunda vez que você assistir a aula você vai compreender melhor tudo que vai acontecer, tá bom? Então não fica nada novidade, você já viu o que aconteceu, porém você está apenas fazendo e acompanhando. Bom, para a gente poder criar o nosso modelo a primeira coisa que nós precisamos são as referências. Eu sempre falo isso nas aulas e volto a repetir aqui mais uma vez, tá? Sempre começar a fazer qualquer coisa com referências. Eu vou criar um plane aqui na nossa vista front. Criei o plane, vou deixar aqui na perspectiva. Vamos lá na nossa pasta de referência. Separei aqui duas referências principais de orelhas. No caso eu estou utilizando orelha feminina, mas você pode pegar uma masculina, uma infantil, uma de um idoso, assim como você quiser, tá? Vou carregar essa orelha diretamente aqui no nosso plane e vou deixar esse plane aqui mais para o fundo. Então deixo aqui um pouquinho atrás do grid para facilitar o posicionamento. Agora eu vou apertar o botão F de front, o botão G para ocultar o grid e vamos apertar o Alt W para maximizar a viewport. Agora eu vou trabalhar o tempo todo entre a vista front, o botão F, e a vista perspectiva, o botão P. Então eu tenho a vista perspectiva e a vista front, o botão F3 toda vez aí se ele sumir, tá? Se a imagem sumir no fundo. O botão G também vai sempre ocultar o grid. E aqui nós já podemos começar a modelagem. O primeiro objeto que eu vou criar aqui será um plane. Então eu vou começar apenas de uma pequena parte e vou aos poucos ali desenvolvendo toda a orelha. Lembrando que lá na nossa referência, se vocês observarem aqui de frente, vocês vão perceber que a orelha não é totalmente reta. Nós temos essa extrusão aqui para fora, essa torção para fora. Então eu vou fazer aqui, eu vou tentar traduzir isso através da modelagem dessa forma. Vamos criar aqui um plane logo no início aqui. Vou adicionar o modificador Edit Poly nesse plane. Então vamos aqui em Edit Poly dentro do nosso painel de modificadores. Depois, selecionamos os pontos de Vertex e vou deixá-los aqui mais abaixo. Então eu deixo esses dois pontinhos aqui um pouquinho mais abaixo. E esses dois pontos aqui mais ou menos no meio. Botão F4 para visualizar essas linhas brancas aqui. Vamos selecionar a Edge. E agora eu vou fazer uma extrusão pressionando o botão Shift. Então fiz aqui a extrusão movendo com Shift. Rotaciono, botão E para rotacionar. Botão W para movimentar. Então eu vou ficar o tempo todo agora entre o W e o E para poder movimentar e rotacionar. Em alguns casos, o botão R para escalonar aqui a nossa seleção. Tá bom? Então eu movimentei aqui. Movimento com Shift mais uma vez. Rotaciono, posiciono, escalono. Movimento mais uma vez. Rotaciono, posiciono, escalono. E assim, sucessivamente, eu vou fazer esse mesmo processo aqui em toda essa parte da orelha. Não precisa ficar perfeito. Depois nós vamos lá no final fazer alguns ajustes. Mas a princípio, tentem fazer mais ou menos esse resultado aqui. Mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora. Então, fiz aqui a base da orelha, pelo menos a parte de fora. Vou continuar aqui embaixo também. Vamos fazer aqui mais uma extrusão. Movimentamos mais uma vez. Vou escalonar um pouquinho. Movimentamos mais uma vez. Até chegar nessa parte aqui, que é onde conecta no rosto, né? Então nós temos essa base aqui. Vamos chamar assim. Vou deixar mais ou menos nesse ponto. Agora observem que a orelha ainda está reta. Eu tenho que fazer com que ela fique naquele formato ali da nossa imagem de referência. Então eu vou pegar aqui alguns pontos de vertex, por exemplo, esses dois pontos aqui. Vamos fazer um ground para poder avançar a seleção e puxamos na direção Y. Fazemos mais um ground. Puxamos. Mais um ground. Puxamos. E aos poucos, vamos deixar ela um pouco mais orgânica. Aqui eu também vou fazer, porém, ao contrário. Vamos puxar para dentro essa área aqui. Fazemos um novo ground. Puxamos para dentro. E vejam que a orelha vai fazer esse formato aqui de uma mola, né? Mais ou menos um espiral. Bom, lá na vista front, mais uma vez, agora eu quero fazer essa parte de dentro da orelha aqui. Então eu vou pegar esse polígono. Vamos puxar pressionando o botão Ctrl Shift. Então eu puxei aqui mais ou menos para essa área. Vamos clonar como um elemento. Escalonamos. Posso deixar aqui bem aqui dentro mesmo. Essa área aqui está bom. E agora eu vou tentar puxar mantendo essa mesma topologia de ligação. Então eu pego essa Edge aqui, por exemplo, e puxo pressionando o botão Shift. Rotaciono e paro mais ou menos aqui na área de ligação. Faço o mesmo procedimento. Puxo. Paro mais ou menos aqui na área de ligação, tá bom? Vou fazer o mesmo processo aqui em diante. Então vamos puxar aqui nessa área. Puxamos mais uma vez. Escalonamos. Aqui nós temos o seguinte problema, né? Nós temos que fazer essa cavidade para dois lados aqui. Temos que dividir, na verdade, esse polígono. Então eu vou deixar ele um pouquinho maior nessa área. Mais ou menos aqui. Puxo mais uma vez e agora eu vou reduzir. Então fiz aqui a redução através do escalonamento. Pego essa Edge e puxo. Pego essa outra Edge e puxo para o outro lado também. Então temos aqui as duas laterais. Reduzimos o escalonamento. Posso puxar. E vamos encontrar mais ou menos nessa área. Vou deixar aqui mais ou menos. Mesmo procedimento aqui. Aqui eu vou puxar. Vou escalonar. Rotaciono aqui somente um pouquinho. Só para acompanhar essa direção da topologia. Bom. Olhando desse modo aqui. Está tudo certinho. Só que quando eu olho na lateral. Vejam que está um pouquinho fora essa área aqui. Então vamos selecionar toda essa área. Posso fazer aqui até a seleção do elemento mesmo. Vamos puxar para dentro. Então puxei aqui para dentro. Fazemos aqui a seleção dessa ponta por completo. Puxamos essa ponta para dentro. Faço aqui um. Vamos reduzir a seleção. Aqui está bom. Puxamos mais uma vez. E aqui eu vou ajustando manualmente. E é claro que lá no final nós vamos voltar aqui. Isso aqui é somente para a gente poder desenvolver a modelagem. Vou deixar aqui dentro. Aqui também vamos deixar bem mais para dentro. Ok. E vejam que nós temos esse resultado parcial. Vamos lá na vista front mais uma vez. Notem aí que temos agora uma boa modelagem. E a partir desse momento nós vamos começar a ligar. Vamos ligar os pontos. Como nós já vimos aqui embaixo. Eu vou ligar edge com edge. Então pego essa edge aqui. Vamos lá no botão bridge. E vamos ligar essa edge com essa. Então vamos fazer aqui uma ponte. Ou uma ligação. Faço a edge com edge aqui mais uma vez. Faço mais uma vez uma edge com edge. Aqui eu posso fazer a ligação mais uma vez. E observem que aqui nesse caso não dá para fazer a ligação. Porque nós não temos uma divisão aqui. Então eu posso simplesmente selecionar essa linha aqui. Fazer um connect. No caso aqui do connect eu posso clicar no botão connect. Ou apertar o botão ctrl shift e ele vai conectar também. Posicionamos um pouquinho mais acima. Vamos lá na vista front. E agora sim. Vou ajustar aqui só mais um pouquinho. Deixar mais distribuída essa área aqui. Para que não fique tão concentrado. Agora sim. Já está melhor. Fazemos aqui uma ponte. Fazemos aqui mais uma ponte nessa outra lateral. Aqui eu vou movimentar esses pontinhos mais para o lado. E faço mais um connect aqui também. Então vejam que o connect ele é bem dinâmico. Na hora de fazer essa conexão aqui é bem rápido. Aqui nessa parte de dentro da orelha nós temos essa cavidade. Esse buraco aqui. Esse negativo. Então o que eu vou fazer aqui é um connect nessas edges. Fazemos aqui um connect. Jogamos no eixo x para dentro. E depois no eixo y. Então tenho aqui que ajustar aos pouquinhos. Para ter mais ou menos esse resultado. Como nessa parte aqui nós temos um relevo. Eu vou ter que puxar essas linhas para fora. Para que fique mais alto. Então puxamos aqui um pouquinho para fora. Aqui também puxamos um pouquinho para fora. Retificamos no eixo y. Puxo essa linha para fora. E o tempo todo como vocês podem ver. Eu tenho que utilizar a perspectiva. Caso contrário. A chance de dar errado é bem maior. Vamos ligar essas duas linhas aqui agora. E aos pouquinhos a orelha começa a aparecer. Mas claro que ainda está bem iniciante. Está bem comum. Aqui eu vou fazer uma nova extrusão com shift. Escalonar. E vamos puxar essa parte aqui para baixo. E por fim vou fazer somente uma retificação. Deixar um pouquinho mais reto. Vamos lá na vista front mais uma vez. Como eu já disse o tempo todo. Nós vamos ter que acessar a vista front. Aqui eu vou escalonar. E puxar para dentro novamente. Vamos fazer um target weld nessa edge. Vamos lá na vista front mais uma vez. Pegamos o vertex. E posiciono logo aqui abaixo. Aqui como vocês podem notar. Nós já podemos fazer algumas ligações aleatórias. Então vou ligar essa edge aqui com essa. E é claro que daqui a pouquinho eu posso remover. Eu posso editar. Eu posso recortar. E vou fazendo os ajustes necessários. Aqui também. Vamos puxar essa área para dentro. Primeiro. Então puxei aqui para dentro. Agora eu vou puxar na direção aqui da área externa. Da orelha. Da parte de fora. Escalonamos um pouquinho. E eu vou fazer aqui a conexão dessas edges. Então eu pego essas duas edges aqui. Fazemos um bridge. Para poder unir as duas edges. Essa linha aqui também. Ela pode ficar mais para dentro. Posso deixar ela mais próxima aqui. No caso. Aqui está bom. Deixa eu me ver aqui. Aqui eu vou ter que fazer um connect também. Então fazemos aqui um connect com o CTRL SHIFT E. Como nós já vimos. Escalando um pouquinho. Estou aumentando aqui um pouquinho o tamanho. E também rotacionando. E agora fazemos um connect entre esses dois pontos aqui. Então vejam aí que por dentro. Dá para ver direitinho como está ficando. Continuando aqui. Vamos fazer aqui mais um connect nessa área. Vou só ajustar aqui esse ponto. Vamos ver aqui. Vou fazer aqui um ring. E um connect. Agora puxamos para dentro aqui da orelha. Para fazer aquela cavidade novamente. Faço aqui mais um connect entre esses dois pontinhos. Puxamos para cima. Reduzimos o escalonamento. Aqui olhando por essa perspectiva aqui. Está bom. Aparentemente está ok. É claro que lá no final. Como eu já falei. Nós vamos corrigir alguma coisa que estiver errada. Vou voltar aqui agora. Conectando esses buracos aqui que nós temos. Então primeiro eu vou fazer aqui uma extrusão para baixo. Vou pegar aqui esses três. Para ficar mais fácil. Reduzimos o escalonamento. Aqui está bacana. Vou pegar os quatro na verdade. Vai ficar melhor assim. Reduzimos o escalonamento. Puxamos para frente. Mais ou menos nessa área aqui. Faço aqui uma ponte. E aqui eu faço a ponte novamente. Para fechar essa área da orelha também. Vamos puxar isso aqui um pouquinho mais para dentro. Para deixar bem acentuado esse desenho aqui da orelha. Aqui eu vou fazer um connect. Puxamos um pouquinho para cima também. Tenho que sempre tentar imaginar aqui como que seria a topologia nessa área. Aqui por exemplo eu acho que ligando esse pontinho aqui seria melhor. Então eu posso fazer aqui um connect. Por exemplo. Vamos fazer aqui uma ponte primeiro. Aqui nós temos esse triângulo. Vou fazer um cap. Daqui a pouquinho eu volto resolvendo isso aqui. Vamos continuar para não perder muito tempo. Faço aqui um novo connecting. Tem que selecionar somente esse lado aqui. Um connecting. Fazemos aqui mais um connecting também. Agora começamos a fazer essa união aqui através da ponte. O bridge. Fazemos aqui mais uma vez. Puxo isso aqui um pouquinho mais para cima. Para deixar mais acentuado. Fazemos mais uma ponte nessa área também. Aqui mais uma vez continuando. Tenho que fazer aqui uma extrusão para dentro. Escalonar. Vamos jogar aqui bem para dentro mesmo. Para que fique aqui na mesma posição. Faço um target weld. Para soldar os pontinhos. Fazemos mais uma vez aqui uma nova extrusão. Porém agora mais alinhado também. Fazemos mais um target weld. Poder unir essas linhas. Está ficando aparentemente bom. Daqui a pouquinho nós vamos deixar melhor ainda. Observando aqui o desenho da orelha. Nós temos uma cavidade aqui quase que negativa. É claro que essa imagem tem uma pequena perspectiva. Ela não vai mostrar exatamente o que nós precisamos. Mas eu tenho que deixar essa área aqui bem negativa mesmo. Aqui eu vou voltar conectando agora esse buraco. Vamos fazer aqui mais uma ponte. Vamos unir essas duas áreas. Para quem não está vendo aqui eu posso até flipar a malha. Para ficar mais fácil de ver. No modo invertido. Vou isolar esse modelo também. Isolate selection. Agora fica melhor. Voltamos aqui conectando todas essas áreas de trás. Então faço aqui um connecting. Eu tenho que deixar aqui uma pequena sobra para a entrada do buraco da orelha. Mas no caso aqui não precisa nesse local. Exatamente né. Vamos só concluir aqui. Aqui eu vou selecionar essa linha. Fazemos uma ponte. Aqui eu tenho que tentar imaginar como que seria aqui a conexão. Vou fazer aqui uma ponte novamente. E aqui eu vou fazer mais uma ponte. Por se tratar de um modelo orgânico. Nós não precisamos fazer perfeito. Quando nós aplicarmos o Turbo Smooth. Vai resolver muito dos problemas. Mas aqui eu só vou tentar aproximar mesmo. Então aqui eu vou pegar essas edges que estão cruzadas. Está com overlapping aqui. Vou tentar resolver. Deixar aqui por baixo mais ou menos. Aqui também movimentamos para dentro. Que também vai um pouquinho mais para o lado e para dentro. Vamos fazer um flip novamente na malha. Para voltar a editar a parte da frente do modelo. Vamos lá na vista front. E comparamos aqui com a nossa referência. E observem que já está aparecendo. Já temos aqui uma base. Pelo menos da orelha. Agora continuando aqui. Vou puxar essa edge. Escalonar. Puxo mais uma vez. Mais ou menos aqui está bom. Puxo mais uma vez. Aqui para a gente poder fechar. Eu posso fazer uma ponte. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. E só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo. Legenda Adriana Zanotto